E aí ó, o pai tá metendo de sorda. Nunca vi gostar tanto de de sordar. Tu é louco. Ele com maçarica, uma máquina de sorda, ele é feliz. Tá aprendendo a sordar bem até, ó. E ó, dá pra esforçar. Cê tá doido. E aqui tu veio num projeto diferenciado, né João? Aqui tu veio num projeto diferenciado. Vai lá embaixo lá do caminhão, né? Aqui tu veio, velho. Olha isso aí, cara. Olha aí, velho. Prumbalou. Pesado da melhor, tá passando vergonha. Tá passando vergonha perto dos baluseiros, ó. É o Joe, né? Não tem o que fazer. Como diria aquele vídeo no cabelo, arranca o teto na barra e vai chegar no ar. É, aí é o vídeo que arranca o teto na barra e os carros vão chegar voando. Tu é louco, cara. Esse carro aqui vai desaparecer. E o nosso pintor bebê tá dando os retoques. Tá meio desanimado, parece, bebê? Vamos ter um projetinho novo, buscar o cilírio, tá vendo? Aí, ó. Ó, dá reto com a paquinha. Só pô lá. Isso aqui pintar depois vai ficar um espelho. Tá bom. É, vocês já sabem como é que é a pintura dos guris aí, né? Então, não tem o que fazer. Mas esse, Paulo, olha. O troço vai ficar desimando, né? Só pra vocês verem a diferença aí, ó. Do poço. Olha isso, hein? Os guris passam mal. Você tá doido. O bebê agora tá bom, né? Trabalhando sentado, né, bebê? Tudo que ele queria na vida dele. Né, bebê? Serve sim pra trabalhar sentado, né? Tranquilo. Bem tranquilo, né? Suelo. Aí, ó. Bandeta quase nacionalmente. O bebê tá sentando agora. Tá? Bora, bebê! Tem que arrumar as cagadinhas que nós fez lá, meu. Porra, meu. Porra, bicho. Esse para-choque aqui, ó. E o cara foi tirar o para-choque pra cortar ali dentro ali. Não colocar o encostor. Tá quente, louco. Cê tá doido. Tinha foto alto aqui, né? Para erguer a carreta. O para-choque. Tu é doido. Tu é doido. Essa é pintura do bebê. Não, né? Cuidado. Quem que aqui ficou bem brilhoso lá do lado? Tá mais fosco. Aqui, ó. Aqui ficou bem brilhoso, ó. Ele é fosco. Ué, mas como que aqui tá brilhoso? Que não secou ainda? Tá verde, né? Não, tá preto? Tá verde. Você vai, ele dá brilho. Mas ele é muito, é semibrilho. Não vai pintar brilhoso. Não, não é aquele preto ali. Ah, por quê? Ele é preto foco. Mas ele que fez assim? Não, eu dou uma carreta, né? Ah, que pai é? Mas o para-choque vai pintar brilhosão. O para-choque é brilhosão. Ah, tá. Ah, tinha que pintar aqui brilhosão também, né? E aí, vai fosquear. Você tá doido. Os guris tá meio roucos, deu uma mudança de tempo aí e olha, antes de ontem tava um calorão do cão, agora tá um fio do cão. Meu Deus. Minha bicuda tá aí, ó. Acho que essa semana agora eu e o Kai vamos descer com ela. Tenho que carregar as rodas em cima ali, umas rodas de ferro, pra levar pra lá, pra Pararanguá, que o Kai trocou lá umas rodas de ferro por umas de alumínio. Ai, 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 cê tá doido. Mano, ansiedade pra ver a carroceria em cima dessa bicuda aqui, olha aí, cês não tem ideia. Que ué do ódio. Ué, com o nosso cedo. Ficou bom, pelo menos. Ficou feio, a curva, mas ficou bom. Vai ficar escondido. Plaquinha dos guris, essa plaquinha aqui é velha. Olha ali, ó, desejo do Bruno. Três setinhas aí, ó. Chama. Plaquinha aqui já teve poucas de borras. É os guris, né, gente? Segunda-feira tem que levar esse becão lá no PX. E aí o Kai vai levar a segunda-feira cedo. O bebê tem aquela carreta lá pra pintar também, hein? Cê tá doido. Estão erguendo esses ciders aqui também agora. E ó, quem precisar de serviço aí, ó, qualquer... Parte de freio, embuchamento, parguê, baixar a frente, para-choque, bola com nós. E aí que os guris são feroz. Falei fazer um orçamentinho aí, ó, pá. Tomar um cafecito. Au! Vamos! Olha, os guris não estão por nada, ó. Que? Que? O que é isso?